gênica. É um assunto bem legal. Nós ainda estamos trabalhando aqui com a famosa segunda lei de Mendel, tá? Não mudamos ainda de segunda lei de Mendel. Então tá bem tranquilo, é um conteúdo muito fácil. Deixa eu pegar aqui pra gente, pra gente já poder começar aqui a nossa aula aqui. Bom, gente, a última aula a gente trabalhou com a parte de poliibridismo, né? Acredito que todo mundo se lembra, aquela parte que trabalha com vários genes ao mesmo tempo. E hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo chamado interação gênica. Então pega pra minha página 134, tá? Já deixa no jeito pra gente poder preencher. Gente, é o seguinte, ó. Quando eu trabalhei com vocês semana passada, segunda lei de Mendel, ó o título, ó. Interação, tá vendo? Interação gênica. Como o nome diz, são quando genes interagem pra determinar uma característica só. Por exemplo, ó. Lembra que semana passada eu fiz assim com você, ó. Você tem o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, correto? Esse é o indivíduo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O que que tem esse indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho? Esse indivíduo que você tá vendo aqui, tá? Ele é um indivíduo que apresenta duas características, duas características, tá? Pra formar, por exemplo, ervilha amarela e ervilha lisa, por exemplo. Ela é amarela e ela é lisa. Beleza, até aí tá tranquilo. Então eu tinha ali dois pares e com esses dois pares eu trabalhava aqui, né? Com duas características. Então se eu pegar pra você aqui, por exemplo, ó, o Vzão, Vzinho, era pra cor de ervilha. Legal. Se eu pegasse o Rzão, Rzinho, era pra textura da ervilha. Ou seja, ela era lisa, né? Se for esse Rzinho, Rzinho, ela era rugosa. Enfim, olha pra mim. Dois pares, duas características. Agora não. Agora vai ser o seguinte. Eu vou ter, continuar tendo dois pares, por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, aí ó, um par, dois pares. Só que agora, esse um par que você tá vendo aqui, ele vai determinar somente... Uma característica. Somente uma característica. Correto? Vocês vão ver daqui a pouquinho que tem o caso de dois pares que determina a cor do pelo do rato. Tem dois pares que determina a cor do pelo do cachorro. Mas não precisa ser só dois. Pode ser dois pares, pode ser três pares, pode ser quatro pares. Enfim, depende do exercício. Então se eu tenho A, 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 B, 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 eu tenho dois pares. Uma característica. Se eu tenho A, A, B, B, C, Z, Z, eu tenho um, dois, três pares. Não importa. Esse determina uma característica, esse determina outra característica. Enfim, quando você tem dois ou mais pares que determina só uma característica, isso é chamado de interação gênica. Ok? Vamos na prática. Página 134, já copia pra mim todo mundo ali. Vai lá. Ocorre, ocorre, quando? Escreve lá pra mim. Dois, dois, ou mais, dois ou mais genes, dois ou mais genes. Ocorre, ocorre quando dois ou mais genes localizados, localizados ou não no mesmo cromossomo, agem conjuntamente da determinação de, grifo agora, uma característica. Uma característica. Pessoal, essa interação, ela pode ser de duas maneiras, tá? Elas podem ser epistáticas ou elas podem ser não epistáticas. Esquece a pochila. O que que é uma interação epistática? A epistática é aquela interação em que vai ocorrer inibição. É quando o gene inibe outro gene. E a outra, que é a não epistática, é aquela interação em que não há inibição. Ou seja, ninguém vai inibir ninguém. Certo? Então, se inibir, é epistática. Se não inibir, é não epistática. É fácil. Você vai estar lendo uma questão, o carinha não vai falar, ó, é epistasia, ó, não é epistática. Não, ele não vai falar nada disso. Você está lendo a questão bonitinha, mas ele fala, olha, o gene tal inibe tal característica. Ah, ele usou o termo inibir. Bom, galera, se ele usar o termo inibir, pode saber, é uma interação epistática. E a maneira de fazer é tranquila. É só uma forma diferente de você interpretar. Então, vai lá. Todo mundo na página 134 preenche para mim a pochila. Vai lá. Epistasia, tá? Epistasia. Lá embaixo, ó. Interações epistáticas. Epistasia. Grifa. Casos em que os alelos de um gene, grifa, inibem. Inibem a expressão dos alelos de outro par, que pode ou não estar no mesmo cromossomo. O alelo que exerce a ação inibitória é chamado de epistático. E o que sofre inibição é chamado de hipostático. Galera, você vê isso aqui, ó, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o A-zão inibe o B-zão. Então, você está fazendo uma questão, aí o exercício falou que o A-zão inibe o B-zão. Beleza. Se o A-zão inibe, inibe, então ele é o epistático. Certo? Ele é epistático. Se o B-zão é inibido, então eu chamo ele de hipostático. Certo, pessoal? É bem simples. Inibiu, epistático. É inibido, hipostático. Beleza? Então, vamos começar. Então, a primeira que a gente está trabalhando são as interações epistáticas. aquelas em que ocorre o que mesmo, pessoal? Acabei de falar várias vezes aqui. Inibição. Um gene inibe o outro. Existem dois tipos, dois tipos de epistasia, tá? Dois tipos de epistasia. Ou ela é dominante, ou ela é recessiva. Galera, é fácil. É muito fácil. Se você depender, por exemplo, se você falar que o A-zão inibe, não importa. A-zão, A-zão vai inibir ou A-zão, A-zim vai inibir. Não importa. Ah, o A-zão inibe. Basta ele estar em dose dupla ou em dose simples, não interessa. Ele vai inibir. O dominante, basta estar sozinho. Basta estar sozinho para ele inibir. Então, ele é o tipo de epistasia dominante. Agora, se o exercício falar que o carinha para inibir tem que ser, por exemplo, A-zinho, ah, então só os recessivos inibem? Bom, então, obrigatoriamente, eles devem estar em dose o quê? Dupla, para eles poderem inibir. Aí, você chama de epistasia recessiva. Tá, vamos lá, então. Vamos ver como é que funciona. Ó, todo mundo aqui, depois a gente preenche o exercício. Exemplo, cor de pelos em cães. Beleza? Galera, a hora que você quiser perguntar, aí você pergunta. Então, aqui, o exercício vai te falar tudo. Você não tem que decorar nada, ele vai te contar. Então, eu peguei isso aqui e extraí de um exercício. Ele falou no exercício que na cor de pelos em cão, o A-zão inibe a cor. Se tiver isão, ele inibe a cor. O izinho permite a cor. O azão, ele vai ter cor preta. E o azinho, ele vai ter cor marrom. Quer ver uma coisa, então? Professor, mas espera aí. Se o isão inibe a cor, professor, qual vai ser a cor, então? Bom, galera, se ele inibe a cor, então ele não vai ter cor. Então, você vai falar que ele é o quê? Ele é branco. Quer ver? Olha aqui embaixo desse retângulo aqui. Eu coloquei alguns exemplos para você. O que ele disse aqui? Que o isão inibe a cor. Se tiver isão, galera, acabou. Ele vai ser branco. Então, vamos lá. Vem comigo aqui na tabelinha. Tem isão. Não tem nem o que discutir. Ele é branco. Correto? Não tem nem o que discutir. Ele é branco. Vamos para o de baixo aqui agora. Vai lá. Aqui é a mesma situação. Olha lá. Tem isão. Então, não tem o que discutir. Ele é branco. Aqui, tem isão. Não tem o que discutir. Ele é branco. Agora, dá uma olhada aqui. Izinho, izinho. Opa, opa, opa. Izinho, izinho. Espera aí, espera aí. Ele falou o seguinte, galera. Se tiver isão inibe. Quer dizer que se não tiver isão, ele vai ter cor. Então, o izinho vai permitir a cor. Ah, então esse carinha aqui vai ter cor. Mas qual é a cor? Porque existem duas cores. Ou ele é preto ou ele é marrom. Bom, aqui ele tem azão. Se ele tem azão, qual é a cor dele? Olha a legenda lá. Ah, então ele vai ter cor. E nesse caso, como ele tem azão, ele será preto. De novo aqui embaixo, olha. Você viu que tem isão de novo aqui embaixo? Se ele tem isão, qual é a cor? Branco. Não tem nem o que discutir. Tem isão, é branco. Porque o isão inibe a cor. Professor, e se fosse assim, olha. Izinho, izinho. Azinho, azinho. Tá, vamos lá, então. Não tem isão, concorda? Só tem izinho, izinho. Então, vai ter cor. Então, vai ter cor. Bom, se ele tiver só azinho, então ele será marrom. Olha lá, galera, ó, azinho, azinho. Então, ele vai ter cor. E nesse caso, ele será marrom. Como o isão inibiu, então você chama de epistasia dominante. Certo? É simples. É só você interpretar. Então, pega lá pra mim na pochila. Epistasia dominante. Vai lá. Primeiramente, vamos preencher ali o espaço, né? Se o alelo epistático atuar em dose simples, ou seja, só azão, só bezão, só izão, a doar em dose simples, isto é, a presença de um único alelo, grife isso pra mim, um único alelo epistático, for suficiente para causar inibição do epistático, fala-se em epistasia dominante. Exemplo. Cor de pelos em cães. Tá aí, galera, ó. O isão inibe a cor, o izinho permite, o azão pelo preto, o azinho pelo marrom, ok? Depois, se tiver um tempinho, eu vou postar lá na plataforma. Se você quiser colocar esse genótipo que eu coloquei aí, ó, izão, izão, azão é branco, izão, izinho, azão, traço é branco, correto? Izinho, izinho, azinho, azinho é branco, tá bom? Izão, izinho, né? Desculpa. Bom, galera, isso é epistasia dominante. Não esqueça, o dominante pode atuar em dose simples. Quando eu falo em epistasia recessiva, opa, mudou a jogada. A recessiva atua em dose dupla. É, o azinho não trabalha sozinho, né? Ele tem que ser azinhazinho. Dá uma olhada aqui, galera, ó. A cor de pelos em ratos. Me ajuda aqui. Se tiver izão, permite a cor. Então, se tiver izão, ele vai ter cor. Que cor, professor? Olha lá embaixo, ó. Ou é marrom, ou é preto. Mas se ele tiver izinho, izinho, vai inibir a cor. O exercício vai ter que dizer pra você. E se inibe a cor, qual é a cor dele? Ele será branco, correto? Então, vamos comigo. Vamos dar o nome pra todo mundo aqui dos pelos aqui embaixo. Me ajuda. Ó, galera, aqui tem izão. Olha a legenda lá, ó. Se tiver izão, permite a cor. Então, esse animal vai ter cor. Mas se ele tiver azão, ele vai ser marrom. Então, izão tem cor, tem azão. Então, ele é marrom. Aqui, izão de novo, vai ter cor. Tem azão outra vez. Então, ele vai ser marrom. Aqui, tem izão de novo. Ele vai ter cor, só que agora é azinho, azinho. Você viu aqui? O azinho, azinho, ele será preto. Professor, e o que acontece se ele for izinho, izinho? Bom, izinho, izinho, olha lá, galera, ó. Inibe a cor. Ele é branco. Então, espera lá. Aqui é izinho, izinho, azão. Não interessa se tem azão. Tem izinho? Tem. Ele é branco. Correto? Olha de novo agora, ó. Izão. Ah, tem izão. Lê lá na legenda. O izão permite a cor. Como ele tem azinho, azinho, lê lá, ó. O azinho, azinho é preto. Então, esse carinha aqui será preto. Professor, e se for izinho, izinho, azinho, azinho? Espera um pouquinho. Izinho, izinho? Olha na legenda. O izinho, izinho inibe a cor. Não interessa se tem azão ou se tem azinho. Inibe a cor? Ele é branco. Está vendo, galera? Você tem que ler a questão para você poder interpretar a questão, correto? Aí você fazer o exercício. Está na boa? Vamos para a prática, então, para ver como é que funciona? Vamos lá. Eu fiz aqui uma questão. Essa questão aqui, galera, ela é o exercício 3 da página 129, tá? É o exercício 3 da página 129. Eu vou te ajudar a montar, beleza? Muitos até perguntaram para fazer essa questão, então eu coloquei ela aqui para você. Vamos lá. Primeira coisa. Lê e coletar os dados. Em certa planta, a cor das flores é condicionada por dois pares de alelos com segregação independente. Toda vez que falar em segregação independente, é a segunda lei de meta. O azão determina a cor vermelha. Então, vamos colocar aqui. O azão determina a cor vermelha. A cachorrada está gritando aqui. E seu alelo recessivo, azinho, determina a cor amarela. Então, espera lá. O azinho não trabalha sozinho, lembra? Azinho, azinho. Aí ele vai ser amarelo. Pronto. O cezão, opa, apareceu uma novidade aqui, hein? Olha lá. O cezão inibe a manifestação de cor. Ah, então se tiver cezão, o cezão inibe a cor. Não foi isso que ele falou? Beleza. Determinando flores brancas. Opa, então aqui nesse caso, se tiver cezão, ele não vai ter cor. Ele vai ser, na verdade, branco. Certo? Branco, na verdade, para quem não lembra, é a ausência de cor, não é isso? E é dominante sobre seu alelo cezinho, que permite a manifestação de cor. Então, se ele for cezinho, cezinho, isso aqui vai permitir a cor. Beleza. E supera-se a proporção fenotípica da descendência do cruzamento entre plantas azão, azinho, cezão, cezinho, seja de... Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, galera. Primeira coisa. Essa questão é muito fácil. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Você vai pegar azão, azinho, cezão, cezinho e vai cruzar com outro azão, azinho, cezão, cezinho. Lembra? É entre plantas. Ele disse entre plantas. Foi exatamente o que ele falou para a gente. Pessoal, e aí? O que eu tenho que fazer? Galera, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que pegar, nesse caso aí, e achar os gametas. Não é isso? Você encontra os gametas. Eu já te ensinei como é que você faz para achar os gametas. O que você faria? Propriedade distributiva. Vamos lembrar. Azão, cezão. Vem comigo. Aqui. Azão, cezinho. Aqui agora. Azinho, cezão. E aqui? Azinho, cezinho. Do outro lado, mesma coisa. Azão, cezão. Azão, cezinho. Azinho, cezão. E azinho, cezinho. Bom, galera, se fosse uma questão aberta, se fosse uma questão aberta, não tem jeito. Você tinha que fazer isso mesmo. Você ia ter que montar uma tabela de quatro linhas e quatro colunas. Você ia achar 16 filhos. Mas vocês que estão acompanhando minha aula, eu já disse uma vez para você. Galera, toda hora que você estiver fazendo um exercício vestibular e dois duplos héteros e gultos cruzarem entre si, já dá a resposta logo. Não perde tempo. Dá a resposta logo. Você já sabe qual é a resposta. Como assim, professor? Vamos lembrar? Dá uma olhada aqui, duplo hétero, duplo hétero, duplo hétero, duplo hétero. Eu tenho dois duplos héteros. E aí, professor, qual é a resposta? A resposta você já tem. Quer ver que você já tem? Como é que eu faço para achar a resposta? Já te ensinei. Você vai contar quem tem os dois dominantes. Depois, só o primeiro dominante. Depois, só o segundo dominante, que é o cezão. E depois, todo mundo recessivo. Eu já te ensinei isso aqui. Lê de novo. Os dois primeiros dominantes. O azão e o cezão. Só o primeiro dominante. Só o azão. Só o segundo dominante. Só o cezão. E todo mundo recessivo. Azim, azim, cezim, cezim. Qual é a resposta que nós vamos ter aqui que eu já te ensinei? 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16. Lembrou? Proporção da segunda lei de médio. 9 para 3, para 3, para 1. Galera, acabou o exercício. Agora é só você dar a resposta. Quer ver? Vamos olhar a legenda? Vai. Vamos fazer o seguinte, para não perder tempo. Ele falou no exercício que toda vez que tiver cesão, inibe a cor. Ele é branco. Vamos ver. O que tiver cesão é branco. Quer ver? Vem comigo. Aqui tem cesão. Então, esse cara aqui é branco. Quer mais? Aqui tem cesão. Então, esse aqui também é branco. Correto? Vamos voltar para lá. Ele falou que se tiver cesim, cesim, vai permitir a cor. Se tiver azão, é vermelho. Se for azinha, azinha, é amarelo. Então, vamos lá. Olha lá. Cesim, cesim. Permite a cor. Tem azão. Olha na legenda. Se tiver azão, é vermelho. Bom, então, aqui quer dizer que será vermelho. Pronto. Lá embaixo, cesim, cesim. Vai permitir a cor. Tem azinha, azim. Vê lá. Azinha, azim é amarelo. Então, aqui vai ser amarelo. Pessoal, acabou o exercício. Agora, é só a gente dar a resposta. Vamos contar? Aqui é branco e aqui é branco. Você concorda? Aqui é branco e aqui é branco. Vamos contar? 9 em 16 brancos mais 3 em 16 brancos. O que nós vamos ter? 12 em 16 serão brancos. 3 em 16 serão vermelhos. E 1 em 16 será amarelo. Então, a resposta tem que ser 12 em 16 brancos, 3 em 16 vermelhos, 1 em 16 amarelo. Você viu aqui? 12 brancas, 3 vermelhas e 1 amarela. Resposta certa, letra A. Certo, galera? Ó, gente, questão tranquila, hein? Tá? Questão tranquila. É uma questão de epistasia. Tudo bem? Beleza. Vou deixar aqui pra você, tá bom? Depois você para o vídeo lá na plataforma. Daqui 15 minutos ele já vai estar lá. Tá? Quem não deu tempo de copiar. Vou dar um gás aqui porque o Adriano vai entrar daqui a pouco. Bom, galera. Agora nós vamos falar de interações não epistáticas. As não epistáticas são aquelas em que não há inibição. Ninguém inibe ninguém, correto? Aqui ninguém inibe ninguém. O grande eusão de vestibular são as cristas de galinhas. E não tem jeito, galera. Isso aqui você vai ter que saber o genótipo. Não tem jeito mesmo. Você vai ter que saber o genótipo. São raras as cristões que trazem o genótipo pra você. Dá uma olhada só. Aqui você tem uma galinha de crista rosa. Embaixo uma galinha de crista ervilha. Aqui uma galinha de crista simples. E lá embaixo uma galinha de crista noz. Eu nunca vi uma questão de vestibular que o cara põe a foto da galinha e pergunta qual que é a crista. Ainda bem, né? Seria sacanagem. Mas o que você tem que saber? Tem que saber o genótipo. Por exemplo, nós. A nós tem dois dominantes. O rzão e o ezão. Bom, todo mundo sabe por que eu pus rzão traço, né? Porque pode ser rzão, rzão. Como pode ser rzão, rzinho. Pode ser ezão, ezão. Como pode ser ezão, ezinho. Tem que ter rzão e ezão. A rosa, só o rzão como dominante. A ervilha, só o ezão como dominante. E a simples, todo mundo recessivo. Então, coloca para mim embaixo, né? Dentro da tabela, esse genótipo. Que eu acabei de passar para você aqui. Ok? Então, se tiver rzão e ezão, é nós. Só rzão, rosa. Só ezão, ervilha. E se for tudo recessivo, ela é simples. Beleza? Algumas questões trazem, tá? Algumas não trazem. Tá. Agora, vou te passar uma questão extra. Não tem na pochila. De repente, se quiser colocar no verso, você coloca. Fica olhando, ó. Em 80 descendentes, qual será o nome de galinhas com crista simples? Caramba, crista simples. Galera, eu tenho que lembrar, ó. A crista simples, você tem que lembrar. A simples é o quê? Rzinho, rzinho, ezinho, ezinho. Então, ele quer que os filhotes sejam Rzinho, Rzinho, ezinho, ezinho. Sacou? É isso que ele quer. Do cruzamento. Rzão, rzinho, ezinho, ezinho. Rzinho, rzinho, ezão, ezinho. Só para lembrar, ó, aqui tem só o Rzão dominante. Quem tem só o Rzão dominante, olha lá, ó, é rosa. Quem tem só o Ezão dominante é ervilha. Dá uma olhada lá, ó. Só o Ezão dominante é ervilha. Se tivesse os dois dominantes, seria o nosso. Bom, gente, o que eu faço? Normal, sem estresse. Você vai aqui, tá? Você vai pegar o primeiro indivíduo, Rzão, Rzinho, ezinho, ezinho. Vai cruzar com o segundo, Rzinho, Rzinho, ezinho, ezinho. Aí, aplica a distributiva. Vamos lá. Aqui vai dar Rzão, ezinho. Aqui vai dar Rzão, ezinho. Aqui vai dar Rzinho, ezinho. Aqui vai dar Rzinho, ezinho. Você percebeu, né? Você percebeu que repetiu, não repetiu? Eu já te ensinei uma vez e vou te ensinar de novo. Toda vez que repetir, apaga um deles. Ó, esse repetiu, eu vou apagar. Esse repetiu, eu vou apagar. Então, em vez de usar 4, eu vou usar 2, para não perder tempo. Ah, professor, mas eu quero usar os 4. Usa. Você vai montar uma tabela 4 por 4, 16 filhos. A resposta é a mesma. Você só vai perder tempo. Então, se repetir, apague os repetidos. Então, em vez de usar 4, a quantos eu vou usar para cruzar? 2. Vamos lá. Rzinho com Ezão, Rzinho e Ezão. Rzinho com Ezinho, Rzinho e Ezinho. Rzinho com Ezão, Rzinho e Ezão. Rzinho com Ezinho, Rzinho e Ezinho. Você percebeu que repetiu novamente, galera? Então, beleza. Se repetiu novamente, o que eu faço? Eu vou apagar os repetidos. Esse repetiu, eu apago. Esse repetiu, eu apago. Quer ver agora? Em vez de usar uma tabela, para quem não lembra, em vez de usar uma tabela 4 por 4, eu vou usar uma tabela 2 por 2. Pronto, eu ganho tempo. Então, vamos lá. Duas colunas para duas linhas. Então, está aqui. Duas colunas para duas linhas. Agora vai ser a geração F1. Então, vamos lá. Esses dois aqui, vai. Rzão, Ezinho. Rzinho, Rzinho, Ezinho. Os outros dois, vamos lá. Rzinho, Ezão. Rzinho, Ezinho. Deixa eu colocar uma azul aqui para ficar legal para vocês. Vai, vamos combinar. Vamos pegar a primeira linha com a primeira coluna. Vamos lá. Rzão com Rzinho. Rzão, Rzinho. Ezinho com Ezão. Ezão, Ezinho. Você percebeu? Tem Rzão e Ezão. Essa é nossa. Rzão com Rzinho. Rzão, Rzinho. Ezinho com Ezinho. Ezinho, Ezinho. Só tem Rzão dominante. Ela é rosa. Vamos para o de baixo agora. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Olha lá, galera. Só tem Ezão. Então, ele é ervilha. E o último? Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Esse é o exercício, a resposta. Ele quer um filho. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, gente, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho é 1 em 4. Acabou, professor? Não, vai acabar agora. Resposta. Quantos filhos eram mesmo lá no começo? Você lembra? Olha lá. Eram 80 filhos. Então, eu tenho que pegar desses 80. Então, vamos lá. Desses 80 descendentes, multiplicar pela resposta que eu encontrei. 1 quarto. Vai dar 80 sobre 4. 80 dividido por 4 vai dar quanto, pessoal? 20. Então, desses 80 filhotes, 20 deles serão cristas simples. Certo, pessoal? Gente, o que eu fiz ali de cortar quando repete não é macete. Isso é uma técnica. É uma técnica genética. Eu não gosto de usar macete, você sabe. Isso é técnica. Então, proporcionalmente, você pode cortar. Se você usou o resultado de 16 filhos, não tem problema. Você pode até usar 16 filhos, que no final você vai chegar na mesma resposta. Bom, vamos avançar. Herança quantitativa ou herança poligênica, página 135. Pega lá. Você vai ter que tomar cuidado com esse conteúdo, viu? Ele pode ser chamado de herança quantitativa, certo? Ele pode ser chamado de herança poligênica. Ele pode ser chamado de polimeria, certo? Ou ele pode ser chamado também de herança multifatorial. E vai ter vários, vários, diversos exercícios que vão estar assim, ó. Genes aditivos, certo? Pessoal, o que é herança quantitativa, herança poligênica, herança polimeria, né? Polimérica ou herança multifatorial ou genes aditivos? São genes que, conforme... Olha para mim. Conforme o número de genes dominantes vai aumentando, vai aumentando a expressão, certo? Pessoa muito baixa, pessoa mediana, pessoa muito... Pessoa muito magra, pessoa mediana, pessoa muito gorda, certo? Então, você sai de extremo e chega no outro extremo. É a mesma coisa da pele, né? O extremo da cor da pele é branco e o outro extremo é negro. Você tem uma sequência. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro até chegar ao negro. Professor, mas cadê o albino? Albino é ausência de cor, ele nem entra aqui, tá? Pega a tua pochila, página 135 e vamos lá. Essa parte é massa. Herança quantitativa, né? É um caso especial de interação gênica. Grifa para mim, apesar de estar em negrito. Em que os fenótipos são contínuos. Grifas é a palavra contínuos. Com relação à estatura, por exemplo, existem desde pessoas muito baixas, muito baixas, até pessoas muito altas. Muito baixas até pessoas muito altas. Passando por um grande número de estruturas intermediárias. Essa característica também sofre influência ambiental. Aí, galera, ó. Altura, que eu já te falei. Peso, certo? É coloração da pele. Tá. Você tem uma tabela embaixo. Essa tabela foi montada por um cientista chamado David Porr. Que, na genética, a pele humana, ela é a coloração da pele humana, tá? São cinco cores de pele humana. Não estamos falando de cartório, na hora que vai registrar o seu filho. Estamos falando aqui da genética. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. E, gente, são fenótipos contínuos. Tudo depende do número de genes dominantes. Você quer ver? Vamos todo mundo na tabela. Eu quero que você acompanhe junto comigo aí na tabela. O branco não tem nenhum gene dominante. O mulato claro tem um dominante. O médio tem dois. O escuro tem três. E o negro tem quatro. Você percebeu? O negro tem quatro genes dominantes. Então, quer dizer que nós vamos ter quatro alelos apenas. No máximo, quatro alelos. O negro teria que ser como, então? A, A, B, B. Concorda? Vamos para o branco? Então, o branco seria como, hein? A, A, B, B. Olha aí, o branco não tem nenhum dominante. Olha o mulato claro. O mulato claro tem um dominante. Então, como é que seria o mulato claro? A, A, B, B. Você percebeu? Só tem um dominante. Professor, tem outra maneira? Tem outra maneira. Seria assim, A, A, B, B, B. Aí, de novo, um dominante só. Se tiver só um dominante, pronto. Ele é mulato claro. Professor, se tiver dois dominantes, vamos colocar aqui todo mundo dois dominantes. Vamos lá. Primeira situação. A, A, B, B, B. Você viu? Um, dois. Dois dominantes. Segundo. A, A, B, B. Aí, dois dominantes de novo. Mais um genótico. A, A, B, B, B. Um, dois. Você viu? Dois dominantes. Já o mulato escuro tem três dominantes. Vamos contar. A, A, B, B. Aí, três, galera. Um, dois, três. Você viu? Professor, tem outro? Tem outro, quer ver? A, 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 B, B, B. Conta comigo. Um, dois, três. Então, vai lá. Se tiver quatro dominantes, é negro. Três dominantes, é mulato escuro. Dois dominantes, é mulato médio. Um dominante, é mulato claro. E se for todo mundo branco, é mulato, né? Como você está vendo ali. Ô, perdão. Um dominante, é mulato claro. E branco, né? Não tem nenhum dominante. Agora, você viu ali a última coluna? A última coluna é o número de genótipos. Vamos contar? O negro só tem um genótipo. Está aqui. O negro só tem um. O mulato escuro, vamos contar. Tem um genótipo. Tem dois genótipos. Então, eu venho aqui e coloco dois. O mulato médio tem um, dois, três. Três genótipos. O mulato claro tem, vem comigo. Um, dois. Dois genótipos. E o branco apresenta apenas um genótipo. Pessoal, quem montou isso aqui foi um carinha chamado Devenport. Aí, vem um outro indivíduo chamado Gauss, matemático. E aí, o Gauss observou esse número de genótipos. Aí, ele observou. Caramba, aqui tem um. Fica olhando. Vou fazer até aqui embaixo, mas você não precisa fazer, não. Aí, ele chegou aqui. Opa, está aqui. E aqui, ele falou que só tinha um genótipo do negro. Aí, o mulato escuro apresentava dois genótipos. Então, aumentou um pouquinho mais a coluna. O mulato médio, três genótipos. Então, tem bastante genótipo. Três. Aqui só tinha um. Aqui tinha dois. E aqui tinha três genótipos. Certo? E aí, o mulato claro apresentava dois genótipos. Mulato claro, dois genótipos. Vamos colocar aqui. Um, dois, três, dois. E o branco. Olha lá o branco. Só um genótipo. O cara era matemático, não é? Então, vamos de novo comigo. Vamos fazer assim. Um genótipo só para branco, dois genótipos para o mulato claro, três genótipos para o mulato médio, dois genótipos para o mulato escuro e um genótipo para quem, pessoal? Para negro. E aí, ele conseguiu montar uma curva e uma expressão matemática. Ele chamou essa curva de curva de fenótipos ou curva de gauss. Não precisa copiar. Não precisa copiar. Só escuta. Curva de gauss. Pronto. E aí, vem ele, né? Curva de gauss, curva de fenótipo ou curva normal. Então, ele conseguiu, né? Através da... Qual que é a nossa matéria? Herança quantitativa, genes aditivos. Ele conseguia montar uma curva de acordo com os fenótipos. Baseado, pessoal, nessa última coluna aqui, ó. Nessa última coluna. Certinho? Com o número de genótipos, ele conseguia montar. Então, e genótipos. E é claro que, através do número de genótipos, eu também vou ter fenótipos. Você concorda? Número de genótipos, eu vou ter fenótipos. Dá uma olhada aqui para mim, ó. Quantos fenótipos eu tenho aqui nessa tabela? Eu tenho cinco fenótipos. Lê comigo. Tem o negro. Vai contando. Mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. São cinco fenótipos. É exatamente o que eu contei aqui, ó. Ó, branco lá embaixo. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Cinco fenótipos. Então, de acordo com o número de fenótipos, ele conseguia montar uma curva. Dá uma olhada para cá para todo mundo entender. Vamos olhar nesse gráfico aqui, nessa curva. Quantos fenótipos tem aqui? Eu não sei quais são os fenómenos, eu só quero contar quantos são. Tá, vamos contar a todo mundo. Aqui tem um fenótipo, dois fenótipos, três fenótipos, quatro fenótipos, cinco fenótipos, seis fenótipos. Aqui tem sete fenótipos. Que fenótipo é, professor? Eu não sei. Só estou dizendo que aqui nessa curva tem sete fenótipos. Correto? Então, você tem os menores, que são os extremos, e as maiores quantidades, que são os intermediários. E aí, ele elaborou para a gente uma formulinha. A formulinha é o número de fenótipos é igual a 2n mais 1. Só um detalhe, tá? Esse mais 1 é esse cara aqui. É o intermediário, correto? É o intermediário. O número de fenótipos é 2n mais 1. Professor, o que quer dizer esse n? Nós vamos colocar aqui. n é o número... Põe para você, escreve lá. É o número de pares, pares de alelos. É o número de pares de alelos. Isso é que é o n, correto? É o número de pares de alelos. Então, galera, vamos lá comigo aí, por favor. Eu quero que todo mundo vá na página 135. Lá embaixo está assim, ó. Qualquer coisa... Gente, eu não estou vendo vocês. Qualquer coisa, vocês me chamam no áudio aí. Distribuição dos fenótipos em curva normal de Gauss. Normalmente, os fenótipos extremos são aqueles que se encontram em quantidades menores. É verdade. Os extremos são menores. Se você pegar aqui no Brasil, nós temos menos brancos e menos negros. Aqui no Brasil, nós temos mais mulatos. Os mulatos são intermediários. Um exemplo, tá? Os extremos em menor quantidade e os intermediários em maior quantidade. Enquanto os fenótipos intermediários são observados em frequências... Coloca lá, maiores. Maiores. A distribuição quantitativa desse fenótipo estabelece uma curva chamada normal ou curva de Gauss, que é essa curva que você está vendo aí agora. Lê lá embaixo para mim. O número de fenótipos que pode ser encontrado em um caso de herança poligênica depende do... Grifa. Número de pares de alelos envolvidos, que chamamos de N. Você já marcou isso, certo, pessoal? Número de pares de alelos, tá? É o N. Vamos para a prática? Vira a tua folha. Olha aí. Que questão ridícula. Se uma característica... Se uma característica é determinada por três pares de alelos... Ah, ele falou três pares. Galera, ele não falou três alelos. Ele falou três pares, tá? Se ele falasse três alelos, né? Eu falaria assim, ó. A, B, C, C. Aí, ó. Três alelos. Mas ele não disse isso. Ele disse três pares. Então, ele falou isso aqui, ó. A, A, B, B, C, C. Um par, dois pares, três pares. Professor, quantos alelos tem aqui? É só contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem seis alelinhos. Concorda? Seis alelinhos. Tem o alelo A, A, B, B, C, C, C. Seis alelos. Ao todo, três pares. E eu acabei de falar para você lá embaixo, ó, que o número de pares de alelos é N. Então, galera, matou a charada. Então, N é igual a três. Então, tem três pares de alelos. Determine o número de fenótipos que podem ser encontrados. Nossa, que questão podre é essa, hein? Qual que é a formulinha? O número de fenótipos é igual a dois N mais um. Isso aqui você tem obrigação de saber, correto? Então, vamos lá. O número de fenótipos é o X, é o que ele quer. Dois N. Quanto que é o N, pessoal? Três, não é isso? Olha lá, o N é três. Mais um. Dois vezes três, seis. Seis mais um, sete. Então, aqui nós vamos ter sete fenótipos. Resposta certa? Letra C. Está certo? Bem tranquilo. Bem sossegado. Mas nós vamos dar uma complicada. Vamos dar uma complicada? Gente, quero que você vá na questão 8, página 139. Vai lá. Todo mundo na questão 8, página 139. Pega aí. Questão 8, página 139. Olha lá. O gráfico mostra a curva de distribuição quantitativa da variação fenotípica para uma determinada característica. Olha a pergunta dele, hein? O número de alelos envolvido nessa edança de caráter é. Gente, ele já deu a curva de Gauss na hora ali para você. Então, você não tem que ficar preocupado. A formulinha você sabe. Número de fenótipos é igual 2N mais 1. Pronto. Acabou. É só jogar na forma. Vai, eu vou te dar um minuto para você detonar aí para mim. Manda ver. Deixa eu só aqui pegar um documento aqui. Só um minuto. E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal, beleza? Desculpa aí, voltei. Conseguiram aí? Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte. Professor, mas eu não tenho o número de fenótipos. Tem sim. É só você olhar para a tabela. Olha ali, cada coluna é um fenótipo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7 fenótipos. Professor, quais são? Quais são esses fenótipos? Não sei. São 7 fenótipos. Pode ser cor, né? Não sei. Então, vamos lá. Então, o número de fenótipos é 7. 7 é igual a 2n mais 1, correto? 2n mais 1. Então, vamos lá, gente. Vai ficar, todo mundo junto aqui, 7, passar um primeiro membro é igual a 2n. Então, vai ficar 6 é igual a 2n. Então, 2n é igual a 6. Continua. n é igual a 6 dividido por 2, correto? Que vai dar quanto, pessoal? n igual a 3. Já pensou se o gabarito vem ali do lado ali e coloca para você 3? Você vai e marca 3 e ainda fala o quê? Eu manjo. Errou. Gente, esse n não é o número de alelos. Lembra? O que é o n mesmo? O n é o número de pares de alelos. É o número de pares. Então, nós temos 3 pares. Cada par tem quantos alelos? 2. Então, já que são 3 pares, o que eu tenho que fazer? 3 vezes 2. 3 pares. Então, nós vamos ter 6 alelos. Resposta certa, letra B. É como se o indivíduo fosse A, A, B, B, C, C. Conta comigo. 1 par, 2 pares, 3 pares. Vamos contar quantos alelos? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta certa, letra B de bola. Certo, pessoal? Está tranquilo? Bom, eu preciso que vocês façam o seguinte agora. Preciso que você volte na página 136, tá? E eu vou te ensinar algumas técnicas ali para você poder dar sequência. Vamos lá, que nós ainda temos tempo. Vai. Questão página, página, página 136. Questão número 1. Suponha que uma planta à altura seja condicionada por 3 pares de genes. Vai lá. O Azinho, o Bzinho e o Czinho. Olha lá, galera. Com efeito aditivo. Os indivíduos genóticos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, medem 3 centímetros. Vamos colocar aqui. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, medem 3 centímetros. E cada dominante acrescenta 1 centímetro a altura. Epa! Então, ele falou que cada dominante, cada dominante aumenta 1 centímetro. Gente, é assim. Quer ver? Vem comigo. Se ele for Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, você viu ali? Qual que é a altura que ele vai ter? 3. Professor, se tiver um Azinho, vamos lá de novo. Azinho, Azinho, Bzinho, Czinho. Você viu? Aumentou um dominante. Você viu que ele falou ali do lado que cada dominante aumenta 1? Então, espera um pouquinho. Quanto que ele tem no mínimo? No mínimo, ele tem 3. No mínimo, ele tem 3. Mas aqui ele tem um dominante. Então, é 3 mais 1. Então, a altura dele é 4. Professor, se for Azinho, Azinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Então, vamos contar. No mínimo, é 3. Cada dominante aumenta 1, certo? 3. Mais um dominante 4. Mais um dominante 5. Tá? Vamos lá. Vou fazer mais um. A, A, B, Bzinho, Czinho, Czinho. Qual que é a altura mínima mesmo? 3. Cada dominante aumenta 1. Vamos lá. 3. Mais um dominante 4. Mais um dominante 5. Mais um dominante 6. E para encerrar. Professor, e se ele for A, A, B, 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 C, C, Czinho? Ué, vamos contar. Qual é o tamanho mínimo mesmo dele? Mínimo? O mínimo é 3. Cada dominante aumenta 1. Ele falou no exercício. Então, é 3. Com mais um 4. Com mais um 5. Com mais um dominante 6. Mais um dominante 7. Mais um dominante 8. Mais um dominante 9. Então, o máximo é 9. Pronto. Então, no mínimo, ele tem 3. No máximo, ele vai ter 9 centímetros de altura. Do cruzamento de um indivíduo. A, A, B, Bzinho, Czinho, Czinho. Então, espera aí. O que ele falou aqui? Vamos colocar lá. Ele acabou de falar para a gente. Deixa eu lançar aqui. O indivíduo é A, 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 B, Bzinho. Vou fazer certinho para não dar erro. B, 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 C, Czinho. Muito bem. A, 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 B, C, Czinho, Czinho. Com A, 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 A. A, 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 A. Opa. A caneta aqui ainda. B, B, C, Czinho, Czinho. Geração parental. É a primeira. Vamos ver se eu fiz certinho? A, A, B, B, C, Czinho. A, A, B, B, C, Czinho. Ok. A proporção de indivíduos com 5. Ele quer filhos com 5 centímetros. 5 centímetros em F1. Bom, galera. Primeira coisa. Primeira coisa é o seguinte. Vamos ter que achar o genótipo. Lembra? Os gametas. A, A, B, C, C, C. Vamos lá. A, A, B, C, C, C. A, A, B, C, Czinho. Vamos de novo. A, A, B, C, Czinho. Agora eu vou mudar. A, A, B, C, C, A, A, B, C, C. De novo. A, A, B, C, C, A, B, C, C. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Ah, professor, você fez só com um A. Você também tem que fazer com outro. Eu concordo. Se eu fizer com outro, o que vai dar? Vamos fazer com outro. Vai dar. A, B, C, C, A, B, C, C, A, B, C, C, A, B, C, 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 C. Gente, olha esses 4 de baixo com os 4 de cima. Fala para mim. Não são iguais, galera? Ah, são iguais, professor. Eu vou usar todos, professor. Beleza. Você vai usar 8 de um lado, vai usar 8 de outro. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Cara, você vai ter que montar uma tabela de 64 filhos. Você vai ficar louco. Então não faz isso. Os iguais repete, apaga. Tudo que for igual, você apaga para você não perder seu tempo. E outra, mais uma vez eu já te digo. Não é macete. Isso não é macete. É técnica. Vamos do outro lado? Então vamos lá. Vamos achar o do outro lado aqui agora. O do outro lado é o seguinte. A, B, C, C, A, B, C, C. Certo? Ó, de novo. Vai dar a mesma coisa. A, Z, B, C, Z, vai dar de novo. A, Z, B, C, Z. Vai repetir. Não vou repetir. Aqui vai dar. A, Z, B, C, Z. A, Z, B, C, Z. Galera, pode fazer à vontade. Só vai dar. A, Z, B, C, Z. Desculpa, falei errado. A, Z, B, C, Z. 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 Zinhas, B, C, Zinhas. Rapaz, para com isso. Vai repetir tudo. Então pega só dois. Então eu vou montar uma tabela. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Quatro por dois. Em vez de montar oito por oito, eu vou montar uma tabela de quatro por dois. Então vai ficar assim. Vamos contar comigo aqui. Vai. Uma. Certo? Duas. Lembra que eu te falei que são quatro? Vamos colocar quatro. Vai. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vamos colocar os quatro aqui. Essa aqui é a geração F1. Quais são os quatro primeiros lá? Vai lá. A, Z, B, C, Z. 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 Com os outros dois do outro lado. A, Z, B, C, Z. A, Z, B, C, Z. Tá legal. Aí. Opa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar agora todo mundo. Mas eu vou perder tempo não, pessoal. Ele falou que ele quer cinco centímetros de altura. Concorda? Tá. Então o que eu posso fazer? Só um pouquinho. Vamos ver se você lembra. Lá no começo. Ele falou no começo que se for A, Z, Z, B, Z, B, Z, tem três centímetros. Concorda? E cada dominante aumenta um centímetro. Então significa, sabe o quê? Que tem que ter dois dominantes. Se tiver dois dominantes, ele vai ter cinco centímetros. Quer ver? Esse primeiro não dá. Vai ter três dominantes. Aqui vai ter todo mundo três dominantes. Aqui vai ter todo mundo três dominantes. Eu não vou nem perder tempo. Aqui também vai ter três dominantes. A, Z, A, Z, B, Z, B, Z, C, Z. Pode contar. Um, dois, três dominantes. Então nem vou contar. Vou perder meu tempo. Aqui vai ter três dominantes. Não vou perder meu tempo. Opa. Isso aqui dá, hein? A, Z, A, Z, B, Z, C, Z, Z. Aí, ó. Aqui tem dois dominantes. Aqui também tem, ó. A, Z, A, Z, B, Z, B, Z. Opa. Tem não. Deixa eu ver aqui. Aqui é... Ah, não. Desculpa. Aqui é... Aqui é C, Z, Z. Desculpa, galera. Aqui é C, Z, Z. Correto? Aqui não posso contar também. Beleza? Tem que ter... Ah, não. Tem sim. Pô, eu tô ficando maluco. A, Z, A, Z, B, Z, 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 Z. Desculpa. Um, dois dominantes. Então esse serve. Esse aqui... Vamos contar. Esse aqui tem A, Z, A, Z, B, Z, Z, Z. Olha lá. O C, Z, Z, Z. De novo, ó. Um, dois dominantes. Esse serve. Esse aqui só vai ter um dominante. Não serve. Então, ó. Dois dominantes. Dois dominantes. Dois dominantes. Acorda? Então aqui, na verdade, quantos dominantes nós vamos ter? Três, não é isso? De quanto? De oito filhos. Resposta, três oitavos. Então, se ele for A, Z, Z, B, Z, 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 ele tem três centímetros. Com mais um dominante vai pra quatro, com mais um dominante vai pra cinco. Como ele quer de cinco centímetros, tem que ter dois dominantes. Beleza? Pessoal, eu vou continuar. O professor Adriano vai começar a aula nove e quinze, tá? Então eu ainda tô com tempo aqui ainda. Vamos lá. Continuando aqui. Continuando aqui. Em um determinado mamífero, o comprimento dos pelos varia de 20 centímetros a 80 centímetros. Então vamos colocar aqui, ó. 20 centímetros a 80 centímetros. O genótido do animal com pelo de 20 é A, Z, 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 Z. Então vamos lá. A, Z, 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 Z é de 20 centímetros. Enquanto o genótido do que apresenta o pelo A, Z, 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 Z é de 80 centímetros. Pessoal, sabe o que você faz aqui? Aí você fala, puxa professor, quanto que cada dominante contribuiu? Porque se for tudo recessivo dá 20, se for tudo dominante dá 80. Sabe o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Tá? Pra você achar quanto que cada dominante contribuiu. Pera um pouquinho. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aí, você pega o máximo que é 80 menos o mínimo que é 20. Quanto que é 80 menos 20? 60. Tá, agora sabe o que você faz? Vamos dividir pelo número de alelos. Você pega 60 e divide pelo número de alelos. Vamos contar quantos alelos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai fazer assim, ó. 60 dividido por 6. Quanto que dá? 10. Então, galera, cada dominante aumenta 10 centímetros. Você quer ver? Vem comigo. Se for A, A, B, C, 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 ele falou que tem 20. Não foi? Se for A, A, B, C, 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 qual é o mínimo mesmo de altura? Qual é o mínimo? 20. Olha lá o que você achou. Cada dominante aumenta 10. Então, 20. Com mais um dominante, ou seja, 20 mais 10. Então, esse carinha aqui tem 30 centímetros. Certo? Professor, se for A, A, B, C, 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 vamos contar. O mínimo é 20. Cada dominante aumenta 10. Então, é 20 mais 10, 30, mais 10, 40. Professor, será que nós acertamos? Vamos ver. A, 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 B, C, 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 me ajuda. Lembrando que cada dominante aumenta 10. Qual é o tamanho mínimo? 20. Então, vai lá. 20 mais um dominante. 10, 20 mais 10, 30, mais um, 40, mais um, 50, mais um, 60, mais um, 70, mais um, 80. Aí, galera, chegamos a 80. Ele disse que se for A, A, B, C, 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 chega a 80. Então, está certo. Não fiz nada de errado. Calcule o fenótipo de um animal dessa espécie que apresenta. Aí, vamos dar a resposta para ele. Resposta. A, A, B, B, C, 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 C. Gente, ele quer a altura. Ele quer a altura desse cara. Fala para mim. Qual é a altura mínima que ele tem? Mínima. A mínima é 20. Cada dominante aumenta quanto? 10. Então, cada vez que tiver um dominante, você põe mais 10. Então, vamos lá. Mínimo, 20. Vamos lá. Mais um dominante. 10. Mais um dominante. Vamos lá. 20 mais um dominante, 10. Falei até errado aqui. 20 mais um dominante, que é 10, vai para 30. Com mais um dominante, 40. Com mais um dominante, 50. Então, esse carinha aqui vai ter 50 centímetros de altura. Resposta certa, letra D. Tudo bem, galera? E para encerrar a nossa aula, para encerrar a nossa aula, é triângulo de Pascal ou triângulo de Tartaglia. Isso aqui é rapidinho, tá? Aí já vou liberar vocês. Para determinar, grifa lá, a proporção fenotípica nos casos de cruzamento entre dois héteros e gotos, coerência quantitativa, pode utilizar o triângulo de Pascal. Tem aluno que não sabe montar o triângulo de Pascal, né? Já está pronto aí. Mas para quem não lembra, a gente começa assim, ó. 1, 1, aqui. 1, 1. Está lembrado? Aqui, 1. Aí você soma os dois aqui, ó. 1 mais 1, 2. Termina com 1. Aqui repete 1. Agora vem. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Termina com 1. Lembra? Desce aqui agora, 1. Vai lá. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Termina com 1. Vamos fechar isso aqui agora. 1. Vai lá. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E termina com 1. E assim sucessivamente. Tudo bem? Esse é o triângulo de Pascal. Professor, vamos lá. E agora? Como é que eu faço? Eu não tenho tempo do vestibular. Gente, eu estou acabando. Mais 3 minutos eu fecho. Eu não tenho tempo do vestibular. Eu não tenho tempo. Aí o carinha chegou lá para mim e falou que cruzamento de um indivíduo A, A, B, 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 versus A, A, B, B. E ele pediu para mim, professor, quantos dominantes tinham? Igual isso aqui, galera. Exatamente igual isso aqui. Fica olhando. Rapidão, rapidão. Igual essa tabela aqui. Você está vendo? Negro, que tem 4 dominantes. Eu só vou ter um genótipo. 3 dominantes, eu vou ter 2 genótipos. 2 dominantes, eu vou ter 3 genótipos. 1 dominante, eu vou ter 2 genótipos. Nenhum dominante, eu só tenho 1 genótipo. Professor, como é que eu faço para achar isso? Você tem que ter que montar a tabela. Vamos voltar para cá agora. Sacanagem, né? O cara pede para você quantos têm 4 dominantes, quantos têm 3, quantos têm 2, quantos têm 1, quantos têm 0. Você não lembra do triângulo de Pascal. E aí, o que você faz? Lá na hora da prova. Muita gente vem e monta a tabela. Aí conta. Ah, 1 dominante, 2 dominantes, 3 dominantes, 4 dominantes. Puxa vida, aqui só tem 1 carinha com 4 dominantes. Aí você vem aqui e põe 1 carinha com 4 dominantes. Nossa, só tem 1 indivíduo, A, B, 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 que não tem nenhum dominante. Nossa, só tem 1. Você está entendendo a jogada? Ah, esse aqui tem 3. Ah, esse aqui tem 3. Ah, esse aqui tem 2. Aí você tem que ficar contando. Aí você descobre que 1 genótipo tem 4 dominantes, 4 genótipos tem 3 dominantes, 6 genótipos tem 2 dominantes, 4 genótipos tem 1 e 1 tem 0. Pessoal, tem uma maneira mais rápida para eu não ter que montar essa tabela? Tem. Tem uma maneira mais rápida. Qual? É essa aqui. É o famoso o quê, pessoal? É o famoso triângulo de Pascal. Você quer ver uma coisa? Fala para mim. Quantos alelos tem esse cara aqui? A, A, B, B, B. Quantos alelos ele tem? Fala para mim. 1, 2, 3, 4. Confirma? No triângulo de Pascal, você começa com n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9. O n é o número de pares, tá? Beleza? Aí você vai fazer o seguinte, tá? Número de pares não. Tenho que arrumar aqui. É o número de alelos. Desculpa. Vou apagar, tá? O n é o número de alelos. Pronto. Está aqui. Então, galera, vamos olhar aqui para mim. É o número de alelos. Aqui eu tenho 1 alelo, 2 alelos, 3 alelos, 4 alelos. Então, olha para cá. n igual a 4, não é isso? O que vai dar? 1, 4, 6, 4, 1. Você está vendo? 1, 4, 6, 4, 1. Então, você faz assim. 4 dominantes, 3 dominantes, 2 dominantes, 1 dominante, 0 dominante. Vem comigo. 1, 4, 6, 4, 1. O que eu fiz? Eu contei quantos alelos, que tem 4. Olhei no triângulo de Pascal, 4 alelos e coloquei. 1, 4, 6, 4, 1. Volta lá. 1, 4, 6, 4, 1. Se você não lembrasse o triângulo de Pascal, tudo bem. Sei lá, montava a tabela e ganhava tempo. Agora, já pensou numa situação dessa? Olha que sacanagem. O cara te dá isso aqui. A, A, B, B, C, 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 com A, A, B, B, C, C, C e pergunta. Quanto? Você pode ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alelos. Então, nós vamos ter genótipo com 6 dominantes, 5 dominantes, 4 dominantes, 3 dominantes, 2 dominantes, 1 dominante e nenhum dominante. E agora, professor? Bom, você tem uma chance. Monta a tabela. Você vai perder um tempão do caramba. São 64 filhos. Ou olha no triângulo de Pascal. Geno, não é 6 alelos? Então, volta comigo aqui. 6 alelos. Não é isso? 6 alelos. N igual a 6. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ok? Aqui, 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Então, se você sabe o triângulo de Pascal, você não precisa montar essa tabela. Ok, galera? Fechou? Só toma cuidado que aqui não é número de pares, tá? É número de alelos. Não vai ficar errado. Aí, apaguei aqui. Pronto. Gente, é isso aí. Fechamos aí a nossa aula. Beleza? Tudo certinho. Muito obrigado a vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Fechamos, então, mais uma aula de genética aí. Bom dia a todos. Vou ficar um pouquinho aqui, caso alguém tiver dúvida. É só me chamar. Ok? Grande abraço a cada um de vocês. E aí?